Resultado, o mais importante de tudo é a construção de um sólido sistema de estatísticas de turismo, ou seja, nós temos que dominar, e estamos caminhando para isso, todos os dados estruturais e não perdermos de vista os dados conjunturais, que são muito colhidos junto ao fornecedor e ao consumidor. Ou seja, durante todo o ano, a gente ouve os empresários para saber como é que vai a atividade. E, ao mesmo tempo, de outro lado, ouve mensalmente o cliente saber o seguinte, qual é a sua intenção de viagem, se está crescendo, se não está crescendo, para onde que ele vai, se ele fica em hotel, se ele não fica em hotel, se ele viaja de avião ou não viaja de avião. Nós fazemos isso mensalmente, ouvimos duas mil famílias que nos dizem qual a intenção de viagem para os próximos seis meses. Estou dizendo isso tudo para a gente colocar a questão nos seus devidos lugares. A conta satélite é apenas um instrumento de resultado, mas, para se chegar a esse resultado, há um longo caminho a percorrer. Nós temos aqui, do lado, o representante do IBGE. O IBGE domina toda a estrutura da oferta. Ou seja, eles, inclusive, de alguma forma, já vão nos fornecendo anualmente qual é a estrutura da oferta das atividades características de turismo. Dentro delas está o que é realmente só turismo. Então, todos os dados que se referem a faturamento, a contratação de mão de obra e todo o movimento econômico está dentro das contas nacionais. Por isso que se chama conta satélite, porque vamos extrair de dentro das contas nacionais o que é turismo e não atividade característica de turismo. Na outra ponta, nós temos os companheiros da FIP, que é ligada à USP. O que nós desenvolvemos com eles? O negócio que se chama a estrutura de demanda. A estrutura de demanda tem duas vertentes, a vertente internacional e a vertente nacional. A partir de 2004, nós já tínhamos as pesquisas de demanda, mas eram as pesquisas incipientes, que eram feitas com amostra pequena e que a gente não sabia se podia falar na margem de erro ou na margem de acerto. E nós sentamos com a FIP e estamos ainda desenvolvendo a estrutura de demanda, que todo ano nós ouvimos nos portões de saída. Importante é conhecer a opinião do turista estrangeiro. Quando sai 31 mil turistas estrangeiros e os ouvimos em 15 aeroportos internacionais e em 12 portões terrestres. Lamentavelmente, o meu companheiro, ainda não estamos ouvindo o marítimo, viu? Mas a base é ouvir o marítimo também, porque hoje, em 5 milhões e 100, mais ou menos 100 mil entram pela área marítima. Mas a nossa esperança é que cresça e mesmo assim, quando a gente tiver o domínio completo, vai entrar a estrutura de pesquisa na área marítima também e na área fluvial. Bem...